Os meninos subindo na ladeira João Vitor Derildo, Matheus João Neto Como é o nome dessa ladeira? Eu tô rindo pra casa de minha mãe O cachinho vai descer Em busca dos meninos Tem muita lama aqui Deixa eu ver a galera Tô achando que eu vou cair aqui hoje Com esse celular de Matheus é o primeiro A bunda da gente tá tudo freada Tô quase caindo agora Já já tem a galera Deixa eu apertar a mão Esse é o Matheus Matheus Tá com a roupa suja O cachorro Olha as condições da roupa de Matheus Deixa eu apertar mais pausa Pra eu não cair Eu tô caindo Os meninos pararam aqui agora Cheio de buraco aqui Tá perto de cair Cheio de desviar do buraco Vamos reparar A roupa dos meninos A bunda de neto A bunda de neto Vira de corte É sério Vira pra cair Pera uma freada Ele fez Passou cheque Acabado de viagem O celular de Diego gravou Mas é a mesma coisa Aquele celular dos anos antes Não importa Não importa É sério Não importa Não importa Não tem problema Só problema Não importa Já saiu do vídeo Opa Matheus Não importa Não importa Opa Matheus Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! O que é isso? Uau, olha o cara! O que é isso? Onde é isso? Há dois! Fá algumas masquagens! O que é que é isso? Lá de você está no canal e no rádio. Trava em macos!